E aí você aí você mesmo que você acha de ganhar comissões de 100 a 500 reais por dia usando todo o poder da internet a seu favor milhares de pessoas comuns já fazem isso de forma quase automática com um robô que se configura uma vez e depois faz vendas para você todos os dias mesmo que você não tem a experiência eu sei que parece bom demais mas é algo real e 100 porcento legal clique no link na descrição do vídeo veja os depoimentos reais e começa a lucrar hoje mesmo é rapaziada do pala nas ruas começando mais um vídeo aqui no canal mais bruto da internet essa essa funilaria aqui ó é colocando em juiz o nome do canal é o pala nas ruas é funilaria na rua beleza e aí maninho se achou e você disse que você achou um especialista em fibra coisa mestre da fibra que agora no YouTube tudo é mestre é o guri só mexe com fibra aí fala a ideia dele o cara o cara é o cara manja faz uma peça de fora uma peça com suporte que suporte tudo só para você chegar embutir aqui parafusar lá no parafusinho para não precisar só dar nada e num dia que eu falar assim chega de mustang eu quero um Del Rey só arrancar e colocar o farol Del Rey de volta acabou não vai interferir lá nada 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 é é plug plug and play tudo encaixadinho aí sim tanto aqui como lá atrás da lanterna tudo encaixado tá vamos é falando da lanterna eu não sei se da lanterna vai ficar bom porque porque eu do Mustang ele não tem esse recipiente aí tá ligado sim porque ele falou o seguinte coloca aqui entendeu faz certinho e aí e aí entendi entendeu peraí você não tira dá de idade a gente fazer assim deixar esse buraco colocar lanterna nessa peça e fixar a peça a lanterna já fica fixa na peça exatamente viu aí rapaziada a lanterna já fica fixa na peça mas aqui vamos ter que mexer na lata agora porque tenta abrir aqui vamos abrir aqui cabe os três corpos ó essa sobressalência aqui ela vai sair ela vai ficar ela vai ficar reta e essa repuxar ela mais aqui porque aqui vai uma tampa do tanque desse tamanho esse do Mustang e essa placa vai para baixo a tampa ainda não chegou né não tá no correio ainda dá para chegar a hora que chegar ela aí essa aqui eu faço entendeu né aqui vai ter que ser reto fechado reto reto e aí primeiro você corta aqui para soldar na chapa nova entendeu precisa na corte aqui já em comprida ele também um pouquinho assim aí a tampona do Mustang vai aqui e a placa vai para baixo sim essa parte aí é essa parte que ficou bacana aí é ele manja né ele vai fazer porque o dia que você vai falar assim eu vou tirar do Mustang para voltar o Del Rey você já dá para dá para fazer dois e um kit Mustang e vender pela internet né eu tenho um Del Rey eu quero kit Mustang chega na sua casa sábado domingo você ganar de Mustang põe a frente chegou segunda-feira não quer mais põe a frente do Del Rey aí e aí vai é isso aí rapaziada agora vai hein tem pessoas que tem pessoas que não entende os nossos projetos mas é o seguinte isso aqui é entretenimento tá pessoal aí o cara fala William vai gastar demais só aquele emblema da grade comprava outro Del Rey né maninho só a lanterna dali que eu comprei mais um Del Rey era para ter uma frota de Del Rey para virar o canal Del Rey aqui você entendeu mas que acontece só a roda que vem com pneu dá de comprar 3 Del Rey só roda com pneu você entendeu vai ser 10 em 1 aqui que nós vamos fazer vamos montar tudo bonitinho aí por falar mas não vai prestar se a gente não gostar a gente vende por ferro tira uns 350 real e faz um churrasco não é acabou tá resolvido então rapaziada esse aqui é o nosso projeto de Del Rey para Mustang hoje a tarde nós vamos ouvir aí o rapaz da fibra vai vir mexer certinho e vamos mexendo eu tenho eu tô com medo daquele para-choque vamos conseguir desamassar ele vamos eu já vou pôr ele ali mais tarde vou desamassar ele tem três peças né ele pode meter lixadeira pode desamassar porque depois vou mandar vou mandar vai cromar vai cromar tem que aumentar ele sim é bom que ele tem emenda né dá para aumentar na emenda tá tá volante rapaziada volante tem um volante da lote eu vou colocar nele um volante de madeira e isso aqui maninho e vai continuar ele vai continuar ele mesmo não fibra ele né mas arruma fibra aqui cola vem a manta de ficar a resina e depois você joga a manta e faz acabamento precisa tirar ele fora ou não precisa não tira não tá aberto aqui ó mas é o mínimo que precisa mexer né cara olha tá bom cara de lata ó chevette meu amigo chevette fez aqui tudinho de novo tá tudo podre ó a única coisa que ele tá de podre ali a caixa de ar só e o e o motor vamos deixar original ou vamos colocar outra deixa original né cara isso é verdade isso é verdade é porque a gente aqui no canal pessoal a gente não costuma matar carro entendeu igual a gente que tira motor de seis cilindros para pôr em opala em quatro e mata um seis não aqui a gente dá vida para o carro que ninguém quer se tem o motor do taurus lá quem sabe eu compro taurus e meto um uma viatura de polícia dos estados unidos do taurus o giroflex já tem vem até o giroflex lá do mano coimbra ele tem um giroflex lá fora não ele pode pegar esse é seu tá lá já é meu a única cor de pôde que se der o rei tem é a caixa de ar e a estrutura maninho vamos comprar que dia aí é contigo e vamos segunda-feira lá comprar então comprar e a palta ó o tamanho da porta desse carro é grande né cara você tá louco velho é quase um quatro portas em duas ou o tamanho da porta esse carro rapaziada seguinte o reforço aqui vou explicar para os caras que não entendem negócio vamos abrir o carro né ele vai perder a estrutura aqui aqui vai vamos cortar um buraco aqui porque vai vir um não sei como o soldado então porra um sobre um é isso então o negócio de abrir ele não abre mais porque já vai ter a estrutura aqui beleza no que ele vai passar para baixo vamos fazer uma longarina própria da da roda até aqui para estabilizar o carro você entendeu para ele não torcer direto todinha que até lá fora a longarina que ele já tem né mais uma e por baixo vai outro um por cima e por baixo reforçando as longarina e travando ela travando assim travando assim você entendeu então o carro ele não vai nem abrir e nem torcer no ficar vibrando é no cofre lá vamos colocar aquela barra estabilizadora aquela barra estabilizadora que ômega tem alguns carros já tem né por cima e uma por baixo né isso por cima que pega de torre em torre esses carros ele tem aquela mania de estar abrindo e colocar uma por cima e já alonga uma mais por baixo acabou o problema dele abrir acabou e problema resolvido né aí aqui ó vai facão pá facão e não vai andar de carro conversível pelas ruas de cuiabá é agora na prática né que na não a teoria tudo bonito né agora vamos fazer a prática vamos de mig nele né vamos lá o ferramenta que a gente já tem né marinha tem a máscara ainda bem até a digital aí a máscara do homem é igual o capacete do Tony Stark até faz ligação é isso aí rapaziada esse aqui é o nosso projeto Mustang tá ó painel vai dar uma reta revitalizada eu vou ver se eu já coloco o painel do del rei guia que tem em conta giro entendeu momento lá no mentirinho e é isso aí eu tô pensando em colocar o meu dvd aqui eu tenho um dvd lá um um mp5 que eu ganhei do pessoal da bem good colocar aqui pá volantinho bacana o otter e é isso aí o banco dele vai ser o qual o banco o banco dele eu já comprei já ele vai ser quadradinho quadradinho tá ele vai ser um azul corvinha azul dois tom azul ele é um azul metálico bem clarinho e um outro mais escuro bem neutro quase da cor do carro não tem é esse que vai ser e ele vai ter aquela catraca lateral aqui God Maverick Doge até um cara do do sul aí esqueci o nome dele do Paraná ele me mandou no whatsapp que tinha lá uma era cromada outra era para tomar cromar se você ver esse vídeo me manda o whatsapp de novo que eu perdi seu contato vou comprar ela de você tá porque na hora que você abre a porta vai aparecer a catracona aqui do banco cromadona você entendeu aí ele já tem acabamentinho aqui fica acabamentinho aqui o resto de porta o cara coloca um compensado e faz tem um compensado de mais top de fazer geralmente os tapeceiros eles costumam colocar aquele tapeçado que molhou ele vira uma merda aí tem um outro fininho que até um amigo meu ele mexe com colchão tem ele é filé para fazer esse tipo de forro de porta vamos fazer vamos fazer é isso aí pode de repente manda fibrar um aí também não mas vamos 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 puxar para o original né cara é original beleza fibrar e pode fazer o forro original tá ligado só um monte mesmo tô ligado mas isso aí deixa maninho vai terminar os carros que ele tem aí que agora a oficina dele tá ó a todo gás passa uma a fase ruim aí tamo se cuidando para não voltar e é isso aí vai terminar o gringo gringo segunda-feira pinto gringo segunda-feira dia de pintura de gringo aí o gringo saiu já libera a vaga aqui na oficina e começa a mexer nesse camarada aqui o chevette semana que vem vai embora o chevette vermelho aí eu vou trazer a caravan a caravan vamos lavar ela vamos levar ela para casa depois levar para casa vai pintar o motor dela aí termina o motor certinho aí eu trago com ela na apoio motor você entendeu aí daqui vai para alta elétrica da alta elétrica para o tapeceiro e tá pronta é só dar rolé aí é só mandar para são paulo para o nosso amigo casu é isso aí beleza vamos lá passei no maninho aqui e vamos se falar vamos lá ver o gringo lá já dá uma já tava já tá correndo a lixa nele já já tá saindo do controle de lixa pegar aqui que o homem tá com serviço a um dois três quatro é carro velho ó já começou aí o controle de lixamento já preparando para pintar e as faixinha maninho vamos fazer as faixinha filé vai fazer vai ficar faixinha branca filé plaquinha belezinha documento ele tá em dia o ex-dono dele que eu comprei ele falou ele aí o carro vai transferir vamos transferir deixa só maninho pintar já preenche no nome do pólo branco ou ele busca e vai rodando a põe na cegonha adeus Rio Grande do Sul é isso aí rapaziada vamos que vamos nossa correria que não para fazemos o possível para ter um conteúdo de qualidade no conteúdo diferenciado que é exemplo para vários canais eu fico muito feliz se você pega a nossa ideia aqui e coloca no seu beleza fica à vontade pode vir aqui que aqui a gente tá para isso aí aí ó maninho bruto o pessoal que gosta de criticar a funilaria não sei o que porquice tá nervoso vamos tá nervoso e faz bacana melhor que o nosso que aí você tá mostrando que você é o cara tá criticar é fácil o negócio é sentar aqui é isso aí é isso aí é igual sempre eu falo tá preocupado manda o dinheiro que nós vamos comprar uma oficina e vamos colocar aqui é top 10 é isso aí vamos que vão maninho valeu valeu e aí e aí